Mais um dia! Que preguiça! Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Meu nome é Emerson Paranaguá E hoje... Ui? E hoje completamos nove dias de detox Quer dizer, iniciamos o nono dia Deixa eu saber uma coisa aqui no banheiro Ai, que eu tô com uma alergia E aí eu preciso ficar tratando Essas alergias, elas são causadas Na maioria das vezes, por estresse Ou por alguma coisa que aconteceu no dia Então ela me dá umas casquinhas Ai, que susto Ela me dá umas casquinhas Oi, sujei já! Ela me dá umas casquinhas assim na sobrancelha Na barba E eu tomo banho, ó Quando eu lavo o rosto, eu não tomo mais banho quente Então como eu já falei pra vocês Aqui no passado No passado, nos últimos vídeos Banho quente acelera a retirada das células mortinhas Ou seja, ele faz mais descamação no rosto Mais um dia de trabalho Eu pensei que eu ia ficar doente depois de ontem Mas aparentemente não Eu tô assim, com uma dor de cabeça, sabe? Mas nada muito Uau, vou morrer E outra, tem que lembrar Que leis trabalhistas em diferentes locais Tem muitas diferenças Então no Brasil Então no Brasil, se você pega um atestado médico Você não recebe desconto no seu salário Aqui sim Se você pega um atestado médico Você ganha aquele dia 80% Então 20% do seu dia é descontado Essa matemática, assim, em si Eu não sei como funciona Realmente não entendo Mas Não quero ficar tendo desconto no meu salário, né? Só por uma dor de cabeça Então eu vou tomar um remédio E aí Logo, logo Eu já fico melhor Eu espero Tá? Mas eu realmente tô meio indisposto, assim, sabe? Não deu nada em mim ontem Não sei se pode dar alguma coisa hoje Então tô aqui Meio que esperando O melhor Que não aconteça nada Mas se acontecer Ui Vou ter que ligar lá pro médico Fizemos aqui o terceiro dia de Do detox Então se você quer saber Terceiro dia do detox Já tem no canal Então agora eu vou começar O meu trabalho E aí Aquela coisa Se tiver alguma anotação Uma coisa diferente Eu venho aqui falar com vocês, tá? Então fiquem bem Até mais tarde Pequeno update Tô sentindo, tipo Tipo Quando você tá com gripe, sabe? Meu corpo começou a doer um pouquinho Não sei se é isso mesmo Tô meio cansado Tô meio cansado E com sono E eu dormi tão bem ontem Acho que eu dormi às 10h30 Ah, aprovado Isso aqui Muito legal Lá vem antes de tomar Porque tinha um negócio Assim, tipo Uma cordinha boiando Ah, e é isso Eu tenho uma reunião agora De uma hora e meia Espero E aí eu vou falar Se não tiver bem Eu cancela Nossa Virou uma boneca agora Nossa, menina Dormi Eu falei pro pessoal do trabalho Que eu tava bem mal E eu não quero pegar Atestado, sabe? Aí dormi aqui um pouquinho Meia hora Acordei Péssimo Eu tô com vontade de vomitar E tô com uma fé Sabe quando você tá com frio Calafrio, assim? Tô com isso Mas eu vou ser forte Não vou pegar esse equilíbrio hoje Mas é só uma atualização Putz 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 Nossa, sério Tá, tá tenso Acabo de parar pra prestar atenção De que eu acho que eu não gravei O meu almoço Comi a salada Basicamente Tô meio ruim ainda, sabe? Meu corpo tá doendo Então Não tô com tanta fome Comi mesmo Porque eu acho que tem que comer E tô bebendo bastante água hoje Mãe, cadê você? Oi Olha lá a galera Sendo focalizada pela câmera Vamos finalizar o dia hoje Tô fazendo as minhas batatinhas A casa tá uma bagunça É Mas é Hoje eu passei o dia inteiro meio mal Agora eu tô me sentindo melhor Mas a minha cabeça ainda dói Então Só quero finalizar o vlog de hoje E é isso Obrigado por ter assistido esse Pedaço de vlog Talvez eu não Sei lá O que eu vou fazer Mas aí vocês vão saber Tá bom? Beijo, tchau Seguida